O que é chão pra você? Ministério da Cultura apresenta Chão. A estreia nacional da nova turnê de Lenine. Dias 16 e 17 de março, 21 horas, no Teatro Luiz Mendonça, Parque Dona Lindu. Ingressos à venda nas lojas VR Menso Air Shopping Recife e Shopping Plaza. Patrocínio, Prefeitura da Cidade do Recife, Parque Dona Lindu. Apoio Cultural Rede Globo Nordeste. Oferecimento, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil. País rico é país sem pobreza.